Ah, vem pra cá, Demora. Eu não tô bem com você hoje, não, mas vem pra cá. Não, nem eu tô bem com você. Não, eu também não estou, ué. Eu acho que a gente... Nós temos que fazer o programa juntos, vamos fazer. É. Pelo público, né? Mas eu não estou... Como é que eu digo? Não estou feliz com essa revelação de um segredo meu. Não estou feliz com isso. Quero te dizer... Eu também não estou, porque foi uma bomba que caiu nas minhas mãos. Briga, briga, briga. Eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Como bomba, você deveria ter mostrado antes. Uma bomba. Você me mostrou. Você chegou e falou, isso aqui aconteceu mesmo com você ou não? Fernandes, como jornalista, eu fui apurar a história e vi que era verdade. Ir na lata. Bom, vamos lá. Faça a sua parte. Bom, eu vou ficar até um pouco mais longe de você. Faz a sua parte. Tá, eu vou no Marquinhos, tá? Porque eu não enxergo ali a outra câmera. Vixe! Gente, ó... É... O que que é isso? A gente vai mostrar as fotos, né? É as fotos. Ou é o segredo? Quer que eu conte o segredo? Não, eu quero as fotos. Ô, Lu, conta o segredo? Não. Eu tô sem ponto, sou fingida, né? Por gentileza. As fotos. Ó, gente, a primeira foto de hoje é de uma princesinha. Quem vai aparecer aí na tela é a Valentina. Olha só, ela tem coroa e tudo de princesa, você viu? Valentina é de Catanduva. Fofa, né? E tem mais fofuras também. É... A Luísa de Pereira Barreto. Olha só isso. Quem que é a Luísa? Isso, de Pereira Barreto. Ana Luísa, né? Ana Luísa de Pereira Barreto. Muito linda também, né? A próxima foto, gente, vem de Birigui. É Yasmin. Um beijão pra Yasmin ali, ó, no celular. Um beijo, Yasmin. Ah, tá comendo. Tá comendo alguma coisa gostosa ali, né? Você com seu celular, como eu enxergo. Muito legal, muito legal. Gente, a próxima foto é do seu Jair. O seu Jair é de Valparaíso e ele é vendedor de gelinho. Olha lá. Sabe o que ele falou antes? Sabe o que ele falou? É, tá lá. Falou assim que ele só para de vender gelinho pra assistir o Bem Na Hora. Ah, obrigado, seu Jair. Que coisa boa. Seu Jair, muito obrigada, viu? E olha a Beatriz e o Davi. Eles também são de Valparaíso. Olha a Beatriz e o Davi. Olha só um sorrisão no rosto dos dois, viu? Não. Você viu que hoje a criançada tomou conta. Tomou conta do programa. Daqui a pouco não precisamos fazer um programa infantil aqui, né, amor? É, eles tomaram conta do Bem Na Hora. É, pegamos infantil. Vamos fazer um programa infantil. Agora vem o Lourenço, que é lá de Oswaldo Cruz. Ai, meu Deus. Que garotinho bonito, cara. Eu não tenho maturidade pra essas crianças, não. Muito legal, muito legal. O que mais? Roda a foto do Claudemir agora. O Claudemir é de Pauliceia. É o Claudemir e a Dulce, olha só. A Dulce e o Claudemir, né? É, Claudemir e a Dulce, casalzão, né? Casalzão, é isso aí. E eles disseram que eles assistem o Bem Na Hora todos os dias também. Ah, valeu, gente. Muito bom, muito bom mesmo. Agora eu não tô assim muito bem com ela, mas com vocês não. Com vocês a gente tá muito legal. Você fica aí no teu cano. Tá. Aguarde o próximo bloco. Agora, olha que diferente essa foto. Esse é o Fiapo. Cadê o Fiapo? Mostra o Fiapo pra mim. Ó, o Fiapo. Esse é o Fiapo. Ô, o Fiapo. Quer dizer o seguinte, ele é telespectador do Bem Na Hora. Estava internado na Santa Casa de Araçatuba. E mesmo assim, tava ligadinho no nosso programa. Ô, meu querido. Olha, boa recuperação pra você, viu? Boa recuperação. Tenho certeza que você vai ficar bonzinho aí. Logo, logo. Tá bom? Grande abraço, meu amigo. A Maria Clara e a avó dela, a Maria Oliveira, pararam a Joyce Cremonese, que é repórter nossa do SBT lá em Rio Preto, e pediram pra avisar que são fãs do Bem Na Hora. Olha só, você viu o carinho? Falou, Joyce, Joyce, manda um abraço lá pro Hernandes, pra Deborô. Legal, né? Beijão pra vocês, viu? Beijão pra vocês. Fico muito feliz. Agora, olha aí a foto. Obrigado demais pelo carinho. E pra encerrar, tem a Alessa. É Alessa mesmo? Acho que não tô falando errado aqui. A Dona Zita. A Alessa e a Dona Zita, elas são de Dracena. De Dracena. Tá aí? A gente tá vendo. E essa galera toda aí da próxima foto, estava reunida ontem na chaca do Marcelino, aqui em Araçatuba, pra uma costelada. Coloca a foto da costela aí, gente. Tem a foto até da costela, sabia? Tem. Olha só que delícia, né? Você viu quem tá na foto, né? Que delícia, né? É a turma do nosso querido Califa aqui do SBT. Abração pra vocês. Que turma é essa? Pelo corpinho do Califa, acho que ele comeu toda a costela. Dá uma olhadinha no Califa. Isso aqui. Você não acha que a costela tá tudo aí? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Você deve ter dado um prejuízo, rapaz. Não é fácil, né? Você deve ter dado um prejuízo. Que turminha boa, viu, Califa? Dá um abraço pra todo mundo. Que legal.